Olha o problema de coroa Alô, pessoal Aqui nós é... Ixi, eu fiz merda, tinha que entrar ali Mas eu não vou fazer o retorno aqui no meio da curva, né, pai Aqui nós já faz, ó Mas é, faz o gato Não tô confiando nessa roda da frente que tá cheia de óleo, mano Mas vai zerar pra mim Bom, aqui pra quem não conhece Que é a quebrada do Fabião da Rádio, gente Que franquinho Que franquinho Aqui também tem um pessoalzinho bacana, mano A germã, a Aline e Carolina Fica com a melhor Camila aqui Ficou demais, né, pessoal Ficou demais, gente, que nem é pra caralho Ai, da ré, fã, meu Doido Aline, gente, rapaziada A verdade é que a gente abre lá embaixo É isso mesmo, ó Deve dizer que a gente vai falar nela pra caralho Aí a gente vai ver aqui Ô, cachorro Que querer aparecer no pão Mas eu só um dia acelerar do sim É molezinho essa quebrada aqui, hein Jornaleste de São Paulo A gente vai ver Fim de rindo Vai, Jornaleste, maluco A gente vai ter um 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 maluco Pra louca, nós dá problema Progresso, nós vamos viver Inversamente a lema Puxa 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 Obrigado, bota sempre Puxa Puxa A gente vai ter um maluco 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 Jornaleste de Bavio Alvaro TN Jornaleste de Bavio Amiga TN TN Aqui foi a padaria que o velhão pediu uma coxinha sem óleo E aí ele pediu um café com açúcar É um velh viado, mano Tô fazendo um velhão, vai todo até aquele Salve velhão Marcelo Velhão, porquinho Gente boa, gente fina A Avenida São Miguel e Taquera Devagar, rapazão, vai devagar, rapazão Devagar, rapazão Tô na santa entrada, mas toma cuidado, papai Por quê? Por quê? Porque o santo vai levar Tá bom, eu já sei, já cheguei GPS doido Desculpa, mas eu não vou achar outra substituta Chegamos, acento o ofício Tá porra, o telefone tá pegando fogo, pai Você tá maluco Eu saí, filha da puta Eu saí, só baixar as mangas Tá cheio da cor Desculpa, hein Quando estiver triste, lembra Primeiro é pra baixo Show, o resto é pra cima Acelera e põe pra derreter no asfalto Põe o vento na cara de barco E logo passou Meu amor, em duas rodas sempre me tranquilizou Nós até pilota pra caramba Cada libra, põe o que papai do céu nos dá O chacotou, passou igual um raio As pôs de leve, engolou o cabo Quero ver pegar Não é por querer aparecer, não Nós gostamos de acelerar Sim Pôr com máquina e uma conexão Sabe os dias loucos, evitar que seja breve o fim Vai, Jorge Olha os problemas de cor Lá do rio